oi, oi galera, eu vim lembrar, ou lembrar, todos nós, mereço um tonho de novo, eu vim avisar, quase de novo, eu vim avisar que a novelinha, o natal, só vai se gravar, o natal mereço um tonho de novo, a novelinha, o herói, vai ser gravado, na sexta-feira, com um novo personagem, vai ser muito legal, não percam, se inscrevam no canal, para vocês não se perderem, se inscrevam, e até a próxima galera, então tchau!